Música Estamos aqui na ciclovia da Rádio O Leste É daqui que a gente vai começar o trajeto de bicicleta de fato até o Itaquerão Vamos ver como é que está o acesso hoje, que não tem jogo E no próximo dia 26 que vai ter um jogo aí, Bélgica e Coreia Ver se a gente consegue acessar esse mesmo trajeto Viemos de metrô até esse trecho e agora vamos continuar de bike Bora lá Estação Arthur Alvim Aqui já tem uma das rampas de acesso para o Estádio Itaquerão Música Passando aqui pelas mediações do Estádio Itaquerão Não deu para ver nenhum bicicletário, nenhuma estrutura fácil aí que dê para estacionar a bicicleta Música Parece que encontramos uma solução Esse aqui é o bicicletário do terminal Itaquerão Junta o terminal de ônibus com a estação Itaquerão do metrô Seria o ideal, porque tem uma passarela que conecta exatamente esse terminal com o outro lado que já é o Estádio Itaquerão Chegamos ao Estádio Itaquerão, a placa ali diz bem-vindo Mas aparentemente o ciclista não vai ser muito bem-vindo nos dias de jogos Música Agora é dia de jogo, Bélgica e Coreia do Sul Vamos se enfrentar hoje no Itaquerão Vamos ver como é que vai estar agora o acesso para os ciclistas que querem ir para o Estádio Pedalando Música No caminho pelo centro aqui, até vou pegar um trecho novo da ciclovia A ciclofaixa, na verdade, recentemente lançada Música Pelas três ou quatro ou várias barreiras que a gente vai ter pelo caminho Música Estamos na estação Arthur Alvim, mas orientaram para a gente ir a pé agora Música Estamos barrados por todos os lados aqui Estação Arthur Alvim e em diante Conseguiram andar um pouco, mas na entrada ali Não deixaram a gente passar para andar 500 metros Mas é pela ciclovinha você não vai conseguir mesmo? Ciclovinha está apropriada Eles confirmam que sim, tem um bicicletário do terminal de ônibus, mas não deixam Então a gente voltou, pegamos aqui esse cebolão maluco Do outro lado da estação Arthur Alvim E vamos ver se agora a gente consegue chegar, de fato, ao terminal Itaquerra Música Alguns atrasos, porque não deixaram a gente passar Mas está ali na frente o bicicletário, vamos ver se a gente consegue prender ali Música Cinco horas e três minutos, o jogo já começou Só conseguimos parar agora Chegamos meia hora antes, mas não conseguimos Porque fomos barrados na Arthur Alvim Fomos barrados mais para frente Tivemos que voltar para Arthur Alvim Para ir pelo outro lado Pegar numa região que com certeza não era para a gente estar E conseguimos acessar aqui o bicicletário Também não foi fácil entrar no bicicletário, mas conseguimos Música Música